E aí, galerinha, tudo bem? Como que vocês estão? Hoje estamos aí com mais um vídeo no canal e nesse vídeo nós falaremos sobre o Teorema de Menezes. Vou anunciar ele pra vocês, provar, e nós resolveremos um exercício. Vamos lá! O que ele fala desse Teorema de Menezes? Ele fala o seguinte, você tem aqui um X pertencente aos reais e X vezes X mais 1 vezes X mais 2 vezes X mais 3 mais 1 é igual a Y. Então, Y é X ao quadrado mais 3X mais 1 ao quadrado. Ou seja, esse Teorema está falando que X vezes X mais 1 vezes X mais 2 vezes X mais 3 mais 1 é X ao quadrado mais 3X mais 1 ao quadrado. Beleza? Vamos lá! Como a gente vai provar esse Teorema? Como a gente vai fazer isso? Olha só! X vezes X mais 1 vezes X mais 2 vezes X mais 3 mais 1 vai ser... Eu vou fazer o produto pelas extremidades. X vezes X mais 3 é X ao quadrado mais 3X. Deixa eu mudar aqui a cor para ficar mais fácil. X vezes X mais 3 é X ao quadrado mais 3X. E X mais 1 vezes X mais 2 vai ser X ao quadrado mais 3X mais 2. Esse veio de roxo. Mais 1. Só que isso daqui vai ser... Eu vou pegar só essa X ao quadrado mais 3X. Eu vou considerar esse termo como X ao quadrado mais 3X mais 2. Porque aí, fazendo distributiva, vai ficar X ao quadrado mais 3X ao quadrado mais 2 vezes X ao quadrado mais 3X mais 1. E olha só! Quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Isso é um produto notável. X ao quadrado mais 3X mais 1 ao quadrado. E aí, a gente provou o teorema de Menezes. Beleza? E aqui a questão que eu trouxe é essa. Eu me meto essa questão. Ó. O maior inteiro menor que... Isso daqui é igual a... Primeira coisa, o que quer dizer o maior inteiro menor que... Por exemplo, se eu tenho 2,5, o maior inteiro menor que ele, quais são os inteiros menores do que ele? 2, 1, 0, menos 1, e assim por diante. Qual é o maior deles? 2. Beleza? Esse que é o significado de maior inteiro menor que o número. Olha só! No numerador, a gente tem o seguinte, ó. A gente tem 2021 vezes 2022, vezes 2023, vezes 2024, mais 1. E olha só! O biso é pra você conseguir matar o teorema de Menezes de uma maneira simples. O que você vai fazer? Ó, tem números consecutivos. 2022 e 2021, mais 1. 2023 e 2022, mais 1. 2024 e 2023, mais 1. E assim por diante. Logo, pelo teorema de Menezes, olha o que você vai fazer pra lembrar, pra não se confundir. Pega o primeiro, multiplica pelo último e soma 1. Logo, isso daqui vai ser 2021, vezes 2024, mais 1. Ao quadrado. É isso que o teorema de Menezes diz. Como esse número é claramente maior que zero, vai dar 2021, vezes 2024, mais 1. Vou chamar essa expressão de E. E vai ser 2021 vezes 2024, mais 1, vezes 2024, mais 1, sobre 2021. 2021 vezes 2024, sobre 2021, 2024. 1 sobre 2021, dá 1 sobre 2021. 2021, olha só. É, se eu fizer aqui a reta real, ó, tá aqui o 2024, e tá aqui o 2024, mais 1 sobre 2021. E tá aqui o 2025, que é 2024, mais 1. Logo, o maior inteiro menor que 2024, todos esses inteiros aqui, vão ser menores. Mas qual dos inteiros é maior, dentre esses que são menores? 2024. Logo, o maior inteiro menor do que aquilo vai ser o 2024, beleza? A alternativa D. Esse teorema de Menezes é bastante útil, né? Como vocês viram. Nós fizemos nessa breve aula a demonstração dele. E um exemplo. Quando você vai usar ele, né? Quando você tiver o produto de quatro números consecutivos, mais 1. E aí você vai usar esse teorema. Ele diz que esse número, esse produto de quatro consecutivos, mais 1, vai ser o produto do menor, vezes o maior, mais 1 ao quadrado. Igual nós fizemos aqui. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham atendido e gostado. Se isso aconteceu, por favor, se inscreve no canal, deixe um like no vídeo, para ajudar o canal a crescer e chegar a mais pessoas, para que mais tenham acesso a esse conhecimento. Beleza? Muito obrigado e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!